Muito obrigado, boa noite a todos. São sempre muito bem-vindos, coisa boa ver essa casa lotada mais uma vez, a gente se sente muito honrado e muito prestigiado, nossos concertos aqui sempre com lotação esgotada, é muito bom, muito bom mesmo, é para vocês que a gente prepara com tanto carinho o repertório e a gente tem de volta essa energia tão boa com vocês, coisa muito boa. Bom, agradecimentos, a Associação Leopoldiano Juvenil, essa parceria conosco há 20 anos, a Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Universidade Luterana do Brasil, a UBRA e os nossos queridos apoiadores, aqueles que todos os anos destinam 6% do seu imposto de renda devido para ajudar nos nossos projetos. Essa ajuda é fundamental para nós, para nós mantermos este projeto vivo aqui. Quem quiser saber um pouquinho mais, entre em contato conosco, mas é muito simples. A doação tem que ser feita, por exemplo, durante esse ano, é como um recibo médico, vai no médico, paga lá 150 reais para o médico. Vai no médico, paga 500 reais a consulta, recebe, ele dá um recibo, e aí em abril do ano que vem, quando fala do imposto de renda, abate esse valor. Até a mesma coisa, assim que funciona também, para a Lei de Incentivo à Cultura. O valor tem que ser doado durante esse ano, e quando vai declarar o imposto de renda no ano que vem, ali faz o abatimento. A gente conta muito com vocês, para continuarem nos apoiando. Aqueles que ainda não nos apoiam, que querem conhecer, por favor, entrem em contato conosco. Nós estamos prontos para dar todas as informações, toda a assessoria. Muito bem. Sobre o programa de hoje, nós iniciamos com a serenata para cordas de Alberto Nepomuceno. Compositor brasileiro, cearense, nasceu em Fortaleza. Um representante forte do nacionalismo, que era algo que estava em voga, muito em voga, no final do século XIX e no início do século XX. E aqui no Brasil também tinha um forte líder sobre o nacionalismo em todas as áreas da cultura, que era o Mário de Andrade, que inclusive participou, era um dos líderes da Semana de Arte Moderna. E eles diziam que era importante colocar os termos também, em vez de colocar em italiano na partitura, por exemplo, em vez de botar alegro, coloca alegre ou alegremente. Usar termos em português, assim como a música que era cantada, eles insistiam, deveria ser cantada em português. E pregavam, inclusive, que se traduzisse, óperas traduzisse para a língua portuguesa. Isso já não foi tão bem aceito assim, eu mesmo acho que não funciona. Mas tudo bem, era uma tendência daquela época, que o Nebomuceno participou. Essa peça é uma peça curta, cinco minutos e pouco, em um movimento só, mas mostra todo o lirismo desse grande compositor brasileiro. Um dos maiores compositor brasileiros de todos os tempos, Alberto Nebomuceno. Depois, nós vamos tocar Idil, de Léus Janacek. Idil, ou idílio, em português, tem como temática a vida rústica, a vida rural. E assim, na música também, a gente tenta retratar, transmitir a atmosfera da vida camponesa, da vida rural. Janacek era tcheco, um compositor também nacionalista, que pesquisou bastante a música eslava. E foi muito influenciado por Antonin Dvorger, que já era famoso, na época que o Janacek começou a compor o Dvorger, já era um grande nome. Essa peça tem sete movimentos, e a gente nota bastante essa influência que o Dvorger exercia no Léus Janacek. Uma peça linda, espetacular, muito bem escrita por Questa de Cortes. Depois tem um intervalinho de dez minutos, e voltamos com Michel Legrand. Não precisa de muitas apresentações, mas eu falo um pouquinho. Um dos maiores compositores de trilha de cinema de todos os tempos. Ele ganhou três Oscars, ele foi muito importante também nos últimos 50 anos, quando ele estava vivo ainda, no cinema francês. Ele ajudou a impulsionar o cinema francês com as trilhas maravilhosas que ele fazia. Hoje nós vamos tocar sete canções, asquelas peças mais representativas, mais bonitas de Michel Legrand. Com a participação luxuosa da cantora Tássia Minuso, do acordeonista Matheus Kleber, e do tecladista Michel Dorfman. Se vocês gostarem muito, um pouco, aplaudirem bastante, talvez até tenha uma peça extra no final do Michel Legrand. Não sei, é uma dúvida aí. Tá bem, gente? Muito obrigado mais uma vez. Um bom concerto a todos. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Eugénie 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 I will say goodbye I will walk away I will speak the words You won't have me say I will walk away I will walk alone I will not look back For a turn to stone More than just farewell More than just goodbye It'll be as if it never may You will hear the words You will have me say You are not my love You are not my love Oh, my Lord I will say goodbye I will close the doors I will close my eyes I will love no more I will close my eyes Mais do que apenas um prazer Mais do que apenas um prazer Tudo vai ser como se nunca fosse Você vai me ajudar dizer Você não é meu amor Você não é meu amor Oh, meu amor Eu vou dizer prazer Eu vou fechar as portas Eu vou fechar meus olhos Eu vou me amar não mais Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, eu te amo, mas não me quisesse Eu não vejo mais ninguém, eu faço o vento ao meu Eu não compreende nada porque eu não sou sem você Eu renonce tudo porque eu não tenho a dúvida De nosso amor, ouvir minha ch música Meu amor, eu te espero, te diga Minha vida, resta perto de mim Reflexe o seu sorriso Eu preciso de você Eu vou viver para você Oh meu amor, não me esqueça Eu vou viver para você Obrigado 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.